Que a graça, o amor e a comunhão do Deus trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que significa o batismo com fogo que João Batista falou quando estava prestes a batizar Jesus? Em Mateus capítulo 3, nós lemos sobre o ministério de João, que ele disse as seguintes palavras a partir do versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui nós vemos que fogo é a destruição da árvore que não produz fruto. Depois ele diz no versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele continua falando do mesmo fogo que ele havia falado no versículo 10. O fogo que destruirá, que consumirá aquela árvore que não dá fruto. Embora no grego a construção da frase possa também dar a entender que o Espírito Santo também é fogo, porque no grego não tem com o Espírito e com fogo. Lá está no Espírito e fogo, que pode significar no Espírito que também é fogo. Embora esteja desta forma, mas o próprio contexto nos mostra que o próprio Espírito Santo realizará essa separação. A separação entre o trigo e também a separação entre a palha. Veja por exemplo o versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui Jesus está falando das duas classes que ele batizará. Com o Espírito Santo ou no Espírito Santo ele batizará o trigo, aqueles que são salvos. E no fogo inextinguível ele batizará o que é palha, ele batizará aqueles que não prestam. Ou aquela árvore que não produziu fruto do versículo 10. Mas isso não significa que o crente não deva buscar o fervor espiritual para a sua vida. O apóstolo Paulo diz aqui no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 11 ele diz No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. O cristão, apesar de não buscar o batismo com fogo, ele deve ser um crente fervoroso. Ele deve permitir que o fervor, a quentura do Espírito Santo, aquilo que invade o seu ser, que queima o seu ser para que ele faça a obra de Deus, tome conta da sua vida. Isto sim é uma característica do salvo também. Mas o batismo com fogo é o batismo de destruição, conforme nós acabamos de ler no contexto de Mateus 3, 10 a 12.